Olá, boa tarde! Hoje é sexta-feira, dia 8 de dezembro de 2017. Está começando o programa Fundos Imobiliários aqui pela InfoMoney TV e também pelo Facebook do InfoMoney. Olha, hoje a gente traz aqui uma pesquisa inédita sobre o mercado imobiliário, mas estratificado entre o que está dentro de fundos imobiliários e o que não está com os fundos imobiliários e sim com o mercado em geral e até outros grandes players do mercado. Pesquisa inédita inteligência de mercado e quem traz essa inteligência para você é o Leandro Angelino, da Engelbank, que já já vai conversar com a gente e mostrar esses dados aí com muita curácia, né? Ou com a curácia possível, ele também vai explicar sobre isso, como é que tem esses dados, como é que a gente chega até essa pesquisa de mercado. Tudo isso, já já, logo após os nossos fatos relevantes da semana. Foi uma semana bem agitada essa com fatos relevantes. Vamos ver? Vamos passar rapidinho por eles aqui, ó. Dia 1º de dezembro, o fundo AESAPAR, que é o AEFI11, e o SDIL Logística Rio, que é o SDU11, ambos são administrados pela Rio Bravo e eles comunicaram que o gestor, que é a XP, gestão de recursos, renunciou, então, à gestão desses fundos. Vai ser convocada uma Assembleia Geral Extraordinária para a eleição de novos gestores. Depois, também no dia 1º de dezembro, o fundo TB Office, o TBOF11, que é administrado pelo BTG Pactual, anunciou um novo contrato de locação com a NCR Brasil Limitada. É o imóvel do quarto andar, que tem uma área de um pouco mais de 2 mil metros quadrados. O contrato tem 10 anos de prazo, a partir do dia 1º de dezembro, e tem uma carência que não foi detalhada. Só diz que tem uma carência de acordo com o praticado no mercado. A área representa 3,85% da ABL do imóvel, da área bruta alocável de todo o imóvel, e a vacância do imóvel e do fundo como um todo cai para 36%. A receita do fundo deve aumentar em 6,8% e o rendimento deve aumentar em 10,5%. Outro fato relevante aqui, dois em um só que eu juntei, o CSHG Brasil Shopping, o HGBS11, e o CSHG Recebíveis Imobiliários, o HGCR11, ambos administrados pela CSHG, no dia 1º de dezembro, ambos soltaram um fato relevante, dando conta da penhora do Shopping Goiabeiras em uma ação de cobrança. E no dia 7 do 12, novo fato relevante dos dois fundos, agora informando sobre a suspensão dessa penhora que foi conseguida na Justiça. Essa é uma história longa que eu estou resumindo aqui de uma maneira bem curta mesmo, um caso de um CRI que está sendo discutido na Justiça. Eu te sugiro que vá procurar informação, tem nos relatórios, o CSHG tem dado bastante informação ao mercado a respeito disso, e também o Dr. Carlos Ferrari, na segunda participação dele aqui no programa, ele comentou a respeito desse caso, explicou até o que ele acredita que pode ser o desfecho de toda essa situação. Então, se você tiver interesse, assista o programa, se quiser depois, manda um recadinho para mim lá no Facebook, que eu posto esse vídeo do programa com o Dr. Carlos Ferrari novamente. Outro fato relevante do dia 4 de dezembro, o Vila Olimpia Corporate, o VELOL11, que é administrado pela Oliveira Trust, anunciou uma rescisão de contrato de locação dos conjuntos 92 e 94. O locatário é o Instituto de Desenvolvimento Gerencial, esse valor representa quase 13% da receita imobiliária do fundo. Então, sem dúvida, é um fato que precisa ser amplamente divulgado. A locatária deve permanecer até o dia 3 de março de 2018, e vai pagar multa de 3 meses de locação. No dia 5 de dezembro, o BTG Pactual, Corporate Office Fund, o BRCR, ou BC Fund, como se fala no mercado, e também o Prime Portfólio, que não é listado em Bolsa, ambos administrados pelo BTG Pactual, anunciaram que houve uma nova proposta de compra do patrimônio total do fundo. O proponente comprador é a GT&S Partners do Brasil, e ofereceu agora R$ 2.327.859.755, pelo patrimônio total desses dois fundos. Então, uma parte pertence ao BC Fund, outra parte ao Prime Portfólio, mas o BC Fund é um dos principais cotistas desse Prime Portfólio. O proponente diz que esse valor aí, que eu acabei de dar inteiro, corresponde a um valor patrimonial líquido de R$ 115,00 por cota. Já a gestora diz que o valor corresponde a R$ 112,14 por cota, e a gestora diz que se pronunciará oportunamente. Você já deve ter acompanhado, é a segunda proposta que é feita por esse fundo, pelo mesmo proponente, e na primeira vez a gestora achou por bem negar a proposta sem consultar os seus cotistas. Agora, se eu puder dar um pitaco, convoque uma assembleia, deixe os cotistas tomarem a decisão, afinal de contas é o patrimônio deles que está em jogo, que está recebendo uma grande oferta. Não é sempre que isso acontece, apesar de estar na política do fundo que o gestor pode tomar decisão, não custa nada compartilhar essa decisão com os cotistas. Uma opinião minha, se é que me permitem. E no dia 7 de dezembro, o Europar, o Euro11, administrado pela Coim Valores, anunciou a rescisão parcial de contrato de locação. Isso implica na devolução do módulo 2 do Galpão 1. Isso vai reduzir o fluxo de caixa em 0,23 centavos por cota, e a vacância do fundo vai para 11,88%. Um destaque da semana, essa semana eu tive o prazer de vir aqui e trocar de posição, ser entrevistado pelo Tiago Reis no programa Fundamente-se, que ele apresenta aqui no InfoMoney TV. Então, deixo aí como destaque, sugiro que você assista, se tiver interesse em me ver falando um pouco, respondendo ao invés de perguntando. Foi um grande prazer falar com o Tiago aqui no programa Fundamente-se. Muito bem, quero falar também no nosso curso online Viva de Renda com Fundos Imobiliários, curso esse que eu gravei aqui com a InfoMoney Educação. Você tem até quase nove horas de conteúdo para aprender a administrar sua carteira de fundos imobiliários, entender o que são os fundos imobiliários, a segurança jurídica, aonde eles investem, qual a diferença de um shopping, um galpão, um grande escritório, e por fim, toda a parte da tributação, você vai aprender fazendo esse curso também. Pode fazer tranquilamente, vai conseguir montar sua carteira, gerir sua carteira. Para você que ainda não investe e para você que já investe e quer investir melhor, eu recomendo com toda tranquilidade. E por fim, quero te convidar a bater um papo comigo lá na minha página no Facebook. Procure lá o professor Arthur Vera de Moraes em facebook.com.br Arthur V. Moraes. Era essa a nossa abertura, feita a nossa introdução. Hora de bater um papo com o Leandro. Leandro, obrigado por estar aqui. E você vem trazer uns dados aí que são, olha, impressionantes, viu? Boa tarde, é um prazer estar aqui como representante da pesquisa. Mais do que pesquisador, hoje eu me considero um estudioso, né, do segmento. É um segmento que eu já atuo há 10 anos e passei basicamente por todas as partes do processo, começando com pesquisa em escritórios, depois passando para pesquisa do mercado industrial e logístico, fiz algumas pesquisas do mercado de varejo, residencial. E nesses últimos 10 anos a gente percebe que realmente a parte tecnológica e a parte de como a informação é divulgada para o mercado mudou drasticamente. Eu me lembro que as equipes que eu coordenava no início, a gente ainda trabalhava com muita prancheta, tinha aquela figura do zelador corretor, que hoje a gente entende que está desaparecendo. Hoje, se você chega num prédio de alto padrão, basicamente você não consegue extrair uma informação qualitativa e até quantitativa, né? Hoje, as grandes empresas, as empresas que eu considero profissional, elas já criaram mecanismos de divulgação das informações de forma eletrônica. Então, eu acho que isso é muito positivo. Antes a pesquisa era chegar lá, conversar com o zelador, falar, e aí, alguém alugou, alguém saiu do crédito. Então, a gente ainda tinha essa tecnologia à nossa disposição. Uma coisa que a gente tem que estar preocupado constantemente. Por outro lado, eu vejo um retrocesso nesses últimos 10 anos. Hoje, grande parte desses players também, isso falando por parte de pesquisa, omitem algumas informações para a gente, que é o problema que nós não temos hoje nos fundos imobiliários. A transparência é uma coisa fundamental e obrigatória nesse segmento. Mas falando especificamente aqui da questão, eu sinto que essa falta de informação, muitas vezes, porque cai num dilema, né? Eu preciso da informação, mas eu não preciso da informação. Isso acaba sendo prejudicial não só para o nosso segmento de pesquisa, como para as próprias análises, né? Hoje, as projeções são feitas em cima de dados, em cima de números. Então, com isso, a nossa margem de erro pode aumentar drasticamente. Então, a gente tem uma conta interna lá de uma margem de erro de 2,5%. Eventualmente, pode ser 7, pode ser até 10. Então, isso eu sinto que está aumentando ao longo dos anos, né? A gente tem o suporte do nosso time comercial na IG Bank, e isso acaba ajudando muito a gente no que diz respeito a como a gente coleta a informação. Porque a gente traz as demandas, a gente leva demandas, e a gente acaba tendo um fim comercial. A gente sabe quanto está fechando aquele determinado imóvel, seja galpão, seja prédio. Então, isso ajuda muito o trabalho. Embora hoje tenham empresas de pesquisa especializadas, que estão trazendo mais profissionalismo para o nosso setor, eu acho que a gente ainda tem muito a evoluir quanto a isso. A gente tem que olhar para os bons exemplos. A gente tem que olhar para o mercado americano, canadense, parte do mercado europeu, que há muitos anos já investem em tecnologia de pesquisa. Quer dizer, eu faço bastante comparativo de fundo imobiliário com o IFIX, o IFIX com o Ibovespa, a gente está falando de ativos listados em bolsa, marcados a mercado, com ampla, não só divulgação, mas acessibilidade aos dados. O desafio do dado lá no mercado de real estate, no mercado imobiliário é que esses dados não são públicos. Pelo contrário, eles são sigilosos. Estou falando do meu dinheiro, eu comprei um imóvel seu e isso é o nosso sigilo bancário. Ninguém é obrigado a disponibilizar. Exatamente. Então, o desafio é conseguir extrair esse dado de uma maneira consolidada, respeitando o sigilo das pessoas, e reportar isso para o mercado com qualidade. Hoje não existe uma fórmula mágica para a gente conseguir os dados. Hoje a gente tem o que eu chamo de híbrido. Nós temos hoje o apoio de empresas de pesquisa. Eu tenho um time muito ativo que faz pesquisa de campo. O nosso próprio relacionamento como empresa em G-Bank, com os desenvolvedores de imóvel e principais ocupantes, ajuda muito na disponibilização da informação. E eu tenho também uma outra questão, que é o feeling do meu comercial. Isso que eu ia falar. Quer dizer, o dado que vem do seu comercial, você sabe que é confiável. Exato. É o dado do dia, o dado do momento. Mas lembrando aquele dado consolidado. Ninguém fica falando, olha, o Julano vendeu para Ciclano, portanto. É um dado consolidado. Isso é um grande problema que a gente busca mecanismos no dia a dia para tentar resolver. E com os fundos, como eu acabei de falar, a gente não tem esse problema. Mas ainda precisam de mecanismos regulatórios para que se torne-se obrigatório toda e qualquer alteração em imóvel comercial no Brasil no que diz respeito à venda, à locação. E isso a gente ainda está um pouco longe. Os cartões poderiam ser uma fonte de dados consolidados e confiáveis? Poderiam e deveriam, na verdade. Nós, ao longo do tempo, buscamos as matrículas e a gente acaba descobrindo, na prática, que as informações não são colocadas. Então, a gente gasta muitas vezes o dinheiro e acaba não tendo informação e a gente acaba tendo que buscar por outro mecanismo. E outra coisa que vocês sempre fazem é classificar. Dizer, olha, esse imóvel é AAA, é AA, é B e tal. Como é que se chega a esses critérios de classificação? Eles mudam também ao longo do tempo? Eles mudam porque o imóvel fica antigo, como outros bens. E classificação é um tema muito contraditório já ao longo dos anos aqui no Brasil. Hoje, as grandes casas, as grandes consultorias têm suas próprias classificações. A gente vê o A+, a gente vê lá o AAA, o AA. E o que a gente, a Bank, faz de diferente em relação às outras consultorias é a criação do que a gente chama em escritórios, que é o que a gente está falando aqui agora, o B+, que é aquele imóvel que não é um A, mas que está longe de ser um C. E quando a gente faz a estratificação do dado, quando a gente olha o histórico e olha o comportamento, a nossa tese faz muito sentido. Para você ter ideia, nos últimos cinco anos, falando aqui de São Paulo, no nosso nicho intermediário, que seria essa classe B+, e a classe B, devolveram basicamente 300 mil metros quadrados. Ou seja, perderam inquilinos, os imóveis desse perfil. E 88% deste peso é da classe B. Ou seja, é daquele imóvel que é mais próximo à classe C do que à classe A. A gente vê a classe B+, muito próximo do comportamento da classe A. Quando a gente fala em participação, em share, eles dividem quase por igual, 50% e 50%. A gente está falando de 1 milhão e 250 para cada um. Então, mercadologicamente falando, os efeitos práticos de disponibilidade, de ocupação, desocupação e preço, mudam muito nessa classe. É o que a gente faz diferente. E eu, pessoalmente, tenho uma grande vontade de que as consultorias se conversassem e tentassem chegar a uma classificação mais equilibrada, que fizesse sentido ao mercado, como a gente fez há dois anos e meio atrás, quando iniciou a nossa jornada como Ingebank Real Estate, de fazer uma pesquisa, no caso do mercado industrial, com 100 principais operadores logísticos, e, no caso do mercado de escritórios, escutando os principais ocupantes de escritórios e proprietários. Seria muita prepotência minha, ou de qualquer pessoa do mercado, falar, olha, o imóvel é A, é B, é C, porque eu acho. Você tem que ter uma premissa, você tem um critério. E a gente foi ouvir o mercado. E a gente, ouvindo o mercado, a nossa sensação como empresa é que isso foi muito bem aceito. E constantemente a gente vai fazendo avaliações nesse sentido. A gente tem que reclassificar os imóveis. Eu tenho uma coisa pessoal de acreditar que entre 7 a 10 anos, basicamente, a gente precisa fazer essa reciclagem de classificação, porque o imóvel que era A antigamente, hoje, fatalmente, ele é um classe B ou classe C. A gente tem um caso emblemático, já entrando aqui na nossa conversa de fundos, que é o nosso slide aqui, número 4. 4. O edifício Martinelli, que todo mundo conhece. Olha que interessante. Na Rua São Bento. O edifício da década de 30. Acho que o primeiro da América Latina, né? O primeiro arranha-céu da América Latina. Sim, um dos mais altos da época, inclusive. Ele, na época, era um edifício classe a mais. Tinha tecnologia mais avançada para a época. Ela tinha os seus ocupantes como aquelas empresas mais importantes, mais sofisticadas. Ao mesmo tempo e na mesma época, nos Estados Unidos, foram construídos lá o Rockefeller e o Empire State, também todo mundo conhece. O que aconteceu? Ao longo do tempo, esses prédios americanos sofreram diversas intervenções. Não intervenções somente em fachada, em recepção, intervenções tecnológicas, que a gente está falando. Inclusive, no Empire State, a grande última intervenção foi em 2010, em meados de 2010, 2011, 550 milhões de dólares para fazer com que o prédio se adequasse à certificação verde LEED. Então, hoje, o Empire State é um prédio, inclusive de fundo, por coincidência, que gera economia de energia, gera economia de água, tem empresas de primeira linha e, até hoje, é um prédio classe A. E o Martinelli daria para classificar? E o Martinelli, ele era um classe A, hoje ele é um classe C. A gente brinca lá que, depois da classe C, lógico, isso não existe na prática, mas existem os prédios classe D, que seriam aqueles prédios realmente muito deteriorados. Mas eu acho que a gente tem que aprender ainda com o mercado, acompanhar o ciclo e enxergar essas boas oportunidades que tem, às vezes, em prédios antigos. E esse cuidado que você está trazendo com a classificação, ele é importante porque a pesquisa, ela vai para o mercado, ela é utilizada para o mercado e, principalmente, como referencial de preço em uma negociação. Eu sou dono, eu sou proprietário de um imóvel, e falo, não, o imóvel vale tanto, porque, olha, a consultoria está dizendo aqui que o classe A vale tanto nesta região. É, as pessoas têm, às vezes, o erro de achar que elas sabem quanto vale o imóvel e tem aquela coisa muito, às vezes, sentimentalista. E o nosso trabalho, juntamente com o trabalho de avaliação, é encontrar um meio termo, um parâmetro para poder direcionar proprietários, investidores do mercado e ocupantes a tomarem a decisão mais acertada. Então, classificação realmente é um tema que a gente poderia ficar falando aqui duas ou três horas, muito controverso, mas eu tenho uma luta pessoal de fazer com que a gente chegue em um consenso como mercado. Como eu sempre falo aqui, transparência gera valor. Uma hora, as pessoas vão entender isso, os players de todos os mercados vão entender isso. Quanto mais eu tiver acesso à informação, melhor para todo o mercado. e como você falou no caso do E-Stating, que a informação não é pública, eu tenho que dar a informação também para poder receber uma boa informação. Exato. Eu já vi alguns índices de transparência que relacionam o quanto o país está disponível a fornecer informação, o quanto a informação é aberta. A gente tem índice de transparência em outros segmentos, mas no imobiliário específico, e não é nenhuma surpresa, o Brasil também está em uma posição bem baixa. então a gente ainda precisa aprender muito como setor, precisa melhorar, entender que informação trocada, transparência, vai gerar cada vez mais profissionalismo e todos ganham. Falando em transparência, vamos falar de fornecer imobiliário? Está todo mundo esperando lá, né? De fato, eu estava ansioso por isso. Faz alguns meses que o Leandro falou, não, no fim do ano eu vou lá levar essa pesquisa. Finalmente casou, né? Eu não fiquei cobrando, mas eu fiquei o tempo todo pensando que eu não acredito que ele vai levar essa pesquisa para um negócio inédito que tem um impacto muito positivo para todo mundo. Só dá para melhorar alguma coisa se a gente tiver como medir. E você está trazendo essa medição pela primeira vez. Uma preocupação nossa como consultor imobiliária é de olhar o dado de maneira profunda. E como a gente faz isso? A gente tem que olhar os diversos tipos de proprietários que estão envolvidos no negócio, os diversos tipos de segmentos de ocupação e diante disso a gente não pode simplesmente assumir um número porque toda média é burra, né? A gente fala. Olhar um número geral e tomar como base vou fazer A ou vou fazer B. Então hoje a gente trouxe aqui um estudo que vai mostrar basicamente como que o mercado de fundos de investimento imobiliário se comporta em relação aos demais proprietários do mercado de escritórios. Por que o mercado de escritórios? hoje 38% dos números de fundos listados em bolsa investem em lajes corporativas. Cerca de 40% desses fundos são fundos que investem na cidade de São Paulo especificamente. Aí eu não estou considerando Alphaville, ABC e demais regiões. Pegar como amostra o principal mercado do país. Exato. Os ativos logísticos hoje representam cerca de 10%. É um mercado que ainda vai crescer nesse sentido. E falando de universo de análise o mercado de São Paulo de escritórios ele tem em torno de 15 milhões de metros quadrados hoje. Mas são imóveis de todos os tipos. São lajes corporativos aqui na Faria Lima por exemplo. Prédios menores na Perrine. São prédios do centro da cidade de São Paulo. São aquelas salinhas comerciais que não entram nesse estudo aqui. E o que o Engiebank monitora trimestralmente? Perdão, mensalmente agora. Já é um trabalho que a gente está fazendo há cerca de 3 ou 4 meses de todo mês está conversando com o mercado para gerar inclusive mais transparência e mais sofisticação. Mas voltando à nossa conversa a gente abrange 5 milhões de metros quadrados que é basicamente um terço do total. Os fundos representam cerca de 10% disso dentro do universo de análise que é o que a gente vai conversar daqui em diante. quando a gente olha para a divisão de fundos a gente está falando que 56% elas são compostas de prédios de alto padrão. São de prédios classe A ou prédios de classe A+. São os prédios mais novos os prédios que possuem automação predial que é a parte de inteligência do prédio que tem uma menor relação de vagas por metro quadrado e de certa forma são os prédios que estão sendo entregues no momento. Hoje existe uma tendência de modificação de portfólio do mercado dos escritórios de São Paulo para uma coisa muito mais moderna. Então 56% a gente fala que é alto padrão. 44% são os imóveis mais antigos. São os imóveis de classe B+. E classe B. Quando a gente olha para o universo de São Paulo estratificando os fundos de investimento imobiliário a gente vê que a divisão das classes ela segue mais ou menos o mesmo padrão com alguma leve diferença para mais ou para menos. Então o que a gente conclui disso? Mesmo com os dados gerais de alguma forma pode ser que converse ou por coincidência ou até por ação do próprio mercado por acompanhar a divisão de share dos fundos acompanha o mercado no que diz respeito à classe. Só que a gente esconde algumas facetas quando a gente olha esse número geral. a gente fechou o último trimestre que é o terceiro com uma vacância ou disponibilidade na cidade em torno de 21% que é o que a gente chama de momento de super oferta onde a oferta é maior que a demanda e você naturalmente causa uma pressão de preços para baixo. Quando a gente olha para o universo de fundos imobiliários se você quiser colocar o slide é o slide número 6. Tinha aqui rapidinho comentar você falou do Martinelli mas essa classificação mais ou menos um A+, A, B antes da gente A gente trouxe aqui de forma ilustrativa alguns prédios hoje que representam cada uma das classes hoje todo mundo conhece o edifício Pátio Malzone que está aqui na Faria Lima ícone prédio State of Arts inclusive a maior laje da América Latina é um prédio super moderno com as melhores tecnologias empregadas com empresas de primeira linha tem poucos poucos pares desse numa cidade como São Paulo exato é o que os americanos chamam de Trophy é o Trophy Building é uma outra denominação eu trouxe aqui também como exemplo de classear o Senu que é um prédio que todo mundo conhece que está ali nas Nações Unidas e que no final da década de 90 quando ele foi lançado ele era um ícone de modernidade foi um prédio que foi divisor de águas do mercado do escritório de São Paulo e o prédio obviamente foi ficando antigo e hoje ele é um classe A ao mesmo tempo eu trouxe aqui um exemplo de classe B é o prédio Plaza Centenário também conhecido como Robocop quem é do mercado conhece com esse nome também é um prédio da década de 90 que trouxe inovações tecnológicas para a época mas hoje sofre com algumas questões técnicas que são naturais de um prédio daquela idade a gente tem outros prédios muito bons como o Birman 21 que é o prédio da Abril que todo mundo conhece o próprio World Trade Center que está ali muito próximo do Senu que também são prédios que a gente chama de B+. ou seja para ilustrar eles estão muito mais próximos de ser um mais do que de ser um classe C é diferente aqui do Senesp que é um prédio já bem mais antigo que foi um prédio também divisor de águas é um complexo na verdade referência na época e hoje é um prédio já bem mais defasado por mais que há pouco tempo tenham sido feitas algumas reformas para melhorar a parte de estrutura mas você tem inclusive localização que o mercado vai acabar modificando a cidade é um organismo vivo e os imóveis também exato a gente estava chegando no slide 6 que você havia medido exato a gente vai falar então aqui do dado do mercado geral como eu estava falando 21% de vacância medido no terceiro trimestre sobre os 5 milhões de metros quadrados são todas as classes que nós estamos falando aqui quando a gente olha para o que a gente chama de outros é tudo aquilo que não é fundo de investimento imobiliário a gente está com 20% de vacância quando a gente já olha para o universo dos X a gente já vê que está um pouco maior 25% então você já começa a ver uma pequena diferença mas esse número ele ainda é macro quando a gente pega os extremos de cada um dos segmentos então no caso o prédio A mais que é o prédio mais novo e o prédio B sendo o mais antigo a gente vê uma diferença clara de comportamento enquanto o A mais a gente vê 23% para os fundos está um pouco acima 19% mercado agora quando a gente olha para B que é um imóvel bem mais antigo olha só qual o número que a gente monitorou 40% de disponibilidade contra 24% do resto do mercado então dentro dos fundos imobiliários os imóveis classe B eles têm 40% deles estão vagos enquanto no mercado 24% 24% ou seja o número é muito maior aí você vai me perguntar mas poxa Leandro por que que essa diferença é tão gritante porque basicamente 48% da distribuição das lajes de fundo imobiliário na cidade de São Paulo hoje elas estão em regiões como Morumbi como Berrine que também não por coincidência são as regiões que tiveram mais fuga de inquilinos nos últimos anos esses inquilinos indo para Vila Olímpia para Itaim até para Faria Lima e isso acaba sendo refletido no mundo dos fundos não tem mágica o que é necessário aqui é que os gestores de fundo sejam ativos e olhem para reciclar os portfólios a gente fala isso de forma constante para o mercado e é um você como representante aqui dos fundos do seu programa também está batendo nessa tecla há bastante tempo isso é muito importante um outro dado e aí a gente vai descendo um pouco mais do que o análise a gente olhando porque a gente chama que é o slide é o slide seguinte é o 7 a gente tem uma comparação de 12 meses aqui a gente olha o mercado total e o mercado de fundo de investimento imobiliário qual que é a grande diferença olhando em volume diária de área disponível ou seja do que estava disponível para locação naquele determinado momento há 12 meses atrás a gente tinha a gente perdeu 12% no mercado ou seja eu tinha lá um milhão de metros quadrados agora eu tenho 12% a menos enquanto nos fundos de investimento imobiliário a redução foi de apenas 2,5% ou seja a velocidade de recuperação das áreas disponíveis ela está mais lenta para os fundos e aí eu vou falar novamente tem que fazer uma gestão ativa tem que olhar portfólio e tem que olhar onde estão esses ativos e aí a gente chegando mais uma análise que é o slide número 8 que é um corte de zona da cidade o Marcelo na última participação dele comentou sobre o que a gente entende como zona centralizada e zona descentralizada zona descentralizada é um corte imaginário na Avenida dos Bandeirantes sentido Nações Unidas sentido sul zona centralizada é sentido norte então está até ilustrado aqui no mapa quando a gente olha o desempenho da vacância dos fundos por zonas a diferença é muito gritante na zona descentralizada a gente está falando de 38% de disponibilidade lógico pressionado por Berrine e por Morumbi basicamente enquanto na zona centralizada o desempenho é bom Itaim Faria Lima Itaim Faria Lima Paulista Pinheiro Jardins com apenas 10% então do ponto de vista mercadológico 10% é um patamar equilibrado e saudável inclusive para puxar preço para cima exatamente então quando você olha o dado você tem muitas facetas ou seja o que sempre se fala é que tem três coisas muito importantes na hora de investir em imóvel que tem que ser analisadas a localização a localização e a localização a localização faz toda a diferença no momento da crise no momento da euforia a localização é tudo é hoje cerca de 20% das lajes da área das lajes de fundos de investimento familiar em São Paulo elas são de prédios classe B e quase 40% da área são de prédios classe A mais eu ficaria mais preocupado como interessado no mercado imobiliário se essa proporção fosse inversa se a gente tivesse muito mais lajes classe B hoje nos fundos do que lajes classe A então de certa forma segue uma tendência natural mais moderna de entendimento de ciclo uma outra coisa que a gente acha muito importante quando a gente pensa em fundo é olhar a questão do risco de ocupante não só risco de crédito mas risco de inquilino único a gente tem alguns casos emblemáticos de elefantes brancos no nosso mercado de fundos então os gestores precisam e não somente os gestores cotistas precisam cobrar cada vez mais profissionalismo esses gestores para buscarem pulverização de portfólio realmente você já falou aqui isso em outros programas é um desperdício do nosso potencial de mercado de fundos a gente fala do DNA imobiliário o administrador o gestor de fundo imobiliário muitas vezes vem no mercado financeiro e aqui no mercado financeiro a gente entende de carpete ar-condicionado e planilha no mercado imobiliário é diferente tem que bater sola de sapato é exato então hoje a gente vê até que o desempenho e até para mitigar o risco desses fundos que estão mais pulverizados tendem a ser melhor então é uma coisa um recado que a gente deixa aqui procurem pulverizar o seu portfólio a sua carteira o cotista como interessado dono do dinheiro quer que o dinheiro renda então a gente precisa a gente precisa estar batendo essa década sempre e aí falando de uma facilidade dos fundos imobiliários que leva a essa diversificação eu posso tanto comprar um fundo muito bem diversificado como melhor ainda comprar 3, 4 fundos diferentes bem diversificados do mesmo exato e aí você tem um outro risco por exemplo hoje comprar cotas de fundo em regiões que a gente entende como secundárias ou até terciárias vou dar um exemplo hipotético comprar um fundo de um prédio de laje de mil metros no interior de Goiás por exemplo tem uma grande probabilidade e isso não dá certo por mais que o valor da cota seja baixo relativamente pareça ter uma atratividade a gente que olha e escuta entende mercado sabe que é uma grande possibilidade de ser uma furada então os cotistas também deveriam ter esse interesse entender melhor a questão do ciclo o mercado ele ora está favorável ao inquilino ora está favorável ao proprietário isso foi assim no passado e vai ser assim no futuro quem ganha dinheiro com isso é quem quem entra na hora certa no mercado e quem sai na hora certa o cara tem que comprar na baixa e vender na alta e ele só vai ter essa percepção se ele entender os mecanismos de ciclo de mercado agora muitas vezes o investidor de fundo imobiliário ele está mais preocupado com a renda e com a manutenção da renda então ele sabe que vai ter ciclos eu estou fazendo um investimento de longo prazo para 20 anos 30 anos vou passar por vários ciclos aí no meio do caminho a diversificação me dá mais tranquilidade para carregar isso inclusive hoje existe uma a gente tem uma noção clara das regiões que vão recuperar primeiro enfim a gente passou por uma crise de oferta muito forte desde 2012 a gente teve mais de um milhão de metros quadrados entrando no mercado um fato que nunca tinha acontecido antes então por exemplo regiões como Faria Lima regiões como Itaim provavelmente Vila Olímpia elas tem uma velocidade de recuperação mais rápida regiões como Santo Amaro como Morumbi Chacra Santo Antônio Roque Petrone ainda é uma incógnita porque como é uma região relativamente nova Roque Petrone para quem não sabe é a região do Shopping Morumbi onde nasceu Rocha Verá foi o precursor da região e hoje você tem inúmeros prédios de altíssima qualidade lá mas ao mesmo tempo que o Roque Petrone ao longo do tempo carregou uma disponibilidade alta ela também teve a melhor o melhor índice de ocupação por quê? porque muitas empresas foram para lá pagando um valor muito menor do que pagavam nas regiões centralizadas agora se isso vai se sustentar ao longo dos anos é uma grande incógnita porque as revisionais do Flight to Quality estão chegando algumas já chegaram outras estão em vias de chegar e o que a gente tem que ver é se essas empresas vão ter disposição e capacidade financeira de arcar com essa renegociação do ponto de vista dos proprietários existe a expectativa de colocar o preço lá para cima do ponto de vista do inquilino ele quer manter nas bases atuais Leandro você está trazendo da mesma maneira dados consolidados do mercado de fundos imobiliários e médias você para chegar nisso você deve ter feito uma análise mais detalhada também e é claro a gente não vai citar nomes a gente está falando de dados consolidados mas você notou a diferença de alguns gestores para outros tem gestores que estão acima da média que estão acompanhando o desempenho do mercado até melhor do que o mercado de imóveis a diferença a qualidade do gestor faz mesmo diferença faz muita qualidade a gente fez um corte pegando os cinco principais gestores e a gente vê que o desempenho é entre 20 a 30% melhor do que os gestores que a gente entende de não serem profissionais hoje é até uma injustiça falar que o cara não é profissional nesse segmento mas existe uma grande diferença sim e eu acho que o interessante do ponto de vista de mercado não é olhar para o gestor mas é olhar também o que o mercado precisa a gente fez uma análise entendendo qual é o perfil da demanda durante o ano de 2017 ou seja que espaço as empresas estão buscando em média de novo toda média é burra mas aí a gente faz um registro de desvio padrão para entender aonde se aproxima mais e a gente chegou no número de 900 metros quadrados que é a área média alugada das transações em 2017 ou seja em média os demandantes buscaram imóveis de até 800 metros por outro lado os fundos imobiliários que tem áreas vagas atualmente tem em torno de 1.200 metros quadrados ou seja a gente tem aí uma lacuna de aproximadamente 25% eu falei nos fatos relevantes de um agora que vai perder uma parte relevante da receita é uma laje de uns 1.500 metros quadrados sim então é assim e lógico a gente está falando de média isso pode não pode não significar grande coisa mas mostra uma tendência do mercado buscando áreas menores então quando a gente pensa em reciclagem de portfólio em gestão ativa dos fundos a gente tem que repensar o que o mercado precisa que é uma coisa que geralmente o desenvolvedor tem o costume de não fazer então ele faz porque ele acha que entende entende ciclo e tal mas geralmente o mercado está precisando disso é a área que hoje está sendo alugada ou não a gente tem uma mudança muito grande de concepção o mercado está indo por exemplo hoje para co-working ou está voltando para a salinha hipoteticamente não é o que está acontecendo mas a gente precisa escutar o mercado para poder fazer o produto adequado para a demanda enfim inclusive melhorar e ser mais rápida então é realmente essa tecla do gestor ativo a gente bate bastante e a gente às vezes faz um papel negativo mas o nosso papel como pesquisa é dizer a verdade a gente brinca que a gente mente óbvio é uma brincadeira mas o número não mente e também a estatística ela te dá números e não interpretação a interpretação vem da sua experiência da sua inteligência de mercado agora nada impede que o outro tenha uma interpretação diferente hoje o dado ele é commodity o que a gente faz com o dado que é o grande diferencial a gente precisa transformar essa informação esse dado em inteligência em conhecimento e nós como mensageiros por mais que somos pesquisadores interessados no mercado somos mensageiros a gente tem a missão de chegar ambos proprietários investidores inquilinos e falar a verdade agora é o seguinte você pode até não me falar agora mas seu e-mail vai bombar você precisa dar um jeito de comunicar pra gente quais são os critérios que vocês chegaram pra separar o que é gestor profissional do que não é profissional a gente depois pode ter essa conversa mas eu quero que você tenha essa conversa com eles também faz um relatóriozinho que você possa mandar pra gente eu divulgo aqui o pessoal vai entrar no site da Engibank vai baixar o relatório o que que pra pra uma consultoria profissional que é a Engibank Real Estate é considerado um gestor de fundo imobiliário profissional aquele que você diz que performa de 20% a 30% melhor do que o que você não considera profissional combinado só comunicar isso de maneira agregada sem dar nomes não há necessidade mas aí até porque eu não sou CVM exatamente eu preciso manter a minha neutralidade isso então a neutralidade todo mundo tem e todo mundo quer e o que eu falei aqui na abertura é muito verdade o que você traz aqui é o começo de um trabalho que eu tenho certeza que não vai acabar mais que só vai se aprimorar isso aqui é um embrião de uma ideia que a gente já tem há algum tempo e a gente hoje com os proprietários a gente tem feito esses trabalhos bastante pontuais a gente vai a fundo naquilo que o cara precisa como empresa enfim como segmento como potencial investidor e eu tenho certeza que depois do dia de hoje as outras consultorias vão começar a estudar ou se já não estão estudando e de certa forma essa concorrência ela acaba sendo benéfica para o mercado para todo mundo porque a gente gera mais qualidade um quer melhorar quer fazer uma análise melhor que o outro e o mercado vai ganhar muito com isso o mercado de imóveis o mercado de fundo imobiliário e lembra que não são coisas separadas um financia o outro o outro gera para o cotista do fundo imobiliário a possibilidade de ter acesso a imóveis de altíssima qualidade por mais que eu fale poxa talvez o meu gestor então esteja nesse quintil de baixo dos que estão nos 20% não estão performando melhor mas eu com 100 reais com mil reais com 10 mil reais eu tenho acesso a um imóvel de uma qualidade que eu jamais teria e isso continua sendo um benefício tremendo dos fundos imobiliários e agora com a informação que a gente tem disponível a inteligência do lado de cá também tem muita gente analisando o mercado de fundos imobiliários e o espaço que vocês vêm ocupando aqui como consultoria falando para o público de mercado de fundo imobiliário a gente vai melhorar cada vez mais você melhora o mercado de fundo imobiliário melhora o mercado imobiliário e vice-versa transparência gera transparência é uma luta constante hoje o mercado de fundos ele ainda é pequeno quando a gente olha o total dos escritórios de São Paulo a gente está falando de 4% e cresceu muito estava no seu primeiro slide isso eu acho não, não está no primeiro slide só a informação que estava na sua ele é cerca de 4% hoje dos 15 milhões quando a gente está falando do universo de 5% ele cresce para 10% quando a gente olha mercado como os Estados Unidos por exemplo isso já está entre 10% e 20% mas a gente está em 4% não significa que é negativo porque há pouco tempo atrás a gente estava em 1% exatamente então o tipo de hoje o fundo imobiliário é muito importante para o mercado porque ele é um agente que gera transparência total então isso realmente é muito benéfico é uma coisa que a gente busca não como consultoria mas como interessado a transparência que tem dentro de um fundo imobiliário pode levar aos outros players mesmo que não fazem parte de fundos imobiliários até que dá essa transparência para conseguir fazer negócio por isso que no começo da nossa conversa aqui eu mencionei a história de existir parte do mercado que omite preços e valores de locação o que não é isso é ruim para a gente como pesquisa mas é ruim para todo mundo é ruim para o mercado porque isso não é inteligente eu vou entregar um relatório para essa mesma empresa daqui a 2, 3 meses e ela vai tomar alguma ação seja para o caminho A para o caminho B com um dado que tem uma margem de erro grande é lógico a gente como em consultoria faz um esforço muito grande para minimizar isso mas você minimizar 100% é impossível a gente faz o possível para tentar ter a curácia como você bem disse no começo do programa a mais elevada possível isso é fenomenal vou aproveitar para mandar um abraço para o meu amigo Barone que esteve aqui e disse o seguinte olha a gente está percebendo a gente olha os relatórios das consultorias e o mercado está melhorando mas eu não estou percebendo isso no mercado de fundos imobiliários hoje você vem e traz o número então Barone parabéns pela sua excelente leitura como sempre um abraço para você e olha que bacana como a gente consegue enxergar essas coisas a gente está acompanhando os mercados o mercado ele está melhorando realmente isso é uma percepção não somente de números mas é uma percepção nossa do nosso comercial de sentimento a Engiebank em meados de 2015 fez uma pesquisa de sentimento com grandes proprietários e grandes ocupantes naquele momento a gente via certo receio deles de investirem e hoje a gente já vê que a conversa ela mudou radicalmente hoje existe o interesse de empresa de voltar a desenvolver prédios porque lembrando a gente tem um ciclo de imóvel entre 5 a 6 anos desde concepção do projeto aprovação construção então quem ganha dinheiro nesse nicho é o cara que consegue identificar a janela de oportunidade provavelmente ele vai ter que começar a construir ou ver questões de aprovações de terreno no momento em que o mercado está em baixa isso do ponto de vista mercadológico é um risco todo mundo tem muito medo mas é o que precisa ser feito essa análise de ciclos foi você que me disse qual foi a primeira vez que isso foi foi 1800 alguma coisa é o ciclo já é um conceito muito antigo o ciclo de mercado o que a gente tentou trazer é uma adaptação para o universo de real estate sofisticado onde o Marcelo apresentou no último programa a gente tem os quatro estágios a gente tem o momento de mercado de expansão que é aquele momento onde os preços estão subindo absurdamente onde a vacância está caindo muito forte que é o que aconteceu basicamente aqui entre 2007 até meados de 2011 2012 a gente teve a crise dos Estados Unidos que acabou afetando um pouco o nosso mercado mas a gente se recuperou rapidamente depois de 2012 a 2016 basicamente a gente teve um aumento ali de super oferta que aí a disponibilidade aumenta ultrapassa os 20% e você acaba invertendo a história para o lado do inquilino né e isso vai ser sempre assim né eu esperava que a gente fosse entrar numa recessão imobiliária isso é importante a gente fazer não confundir com recessão econômica são jargões de mercado mas são coisas completamente diferentes a gente fala a gente fala de recessão imobiliária é quando ultrapassa 25 30% de disponibilidade onde realmente existe uma pressão muito forte de preço e é onde aconteceu em partes do Rio de Janeiro onde o disponibilidade de alto padrão por mais que tenha uma incidência forte da região portuária chegou a quase 50% né então depois do momento de super oferta deveria ter recessão mas às vezes a gente passa mais rápido ou mais lento e depois a gente tem para recuperação novamente essa recuperação é o momento do ciclo onde a disponibilidade ou se estabiliza no primeiro momento ou ela começa a cair isso não significa que se recupera preço logo de início o preço é uma consequência e a recuperação efetiva ela acaba sendo num momento de expansão o que a gente acredita como consultoria é que essa recuperação essa recuperação ela aconteça entre meados de 18 e 19 isso vai depender bastante dos resultados das eleições a gente acredita que até lá a gente não vê uma movimentação muito forte mas o desfecho sendo positivo provavelmente o mercado vai retomar muito rápido e as demandas reprimidas que enfim ficaram suspensas durante esse período devem voltar com bastante velocidade também eu tenho eu tenho eu ando dizendo que em 2012 era período de colheita e 2017 é período de plantio você concorda mais ou menos com essa visão? concordo 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 e realmente o que a gente fez lá atrás a gente está colhendo agora esses dezenas de projetos que a gente viu entrando nos últimos anos eles foram concebidos no aumento de pico de mercado então a gente começou a ver a super oferta a partir de 2012 2013 quando esses prédios começaram a ser concebidos? entre 2007 e 2008 o mercado estava no pico então provavelmente existe um jargão técnico que aí enfim não é meu objetivo aqui mas chama feedback defasado que é justamente esse delay entre a percepção do mercado que falta área e o mercado entregar a área efetivamente existe uma lacuna e nessa lacuna às vezes se perde dinheiro sensacional bom infelizmente o tempo está terminando espero que tenha sido só a primeira estava aqui estava nervoso antes do programa veio deu um show está tranquilo se precisasse falava mais duas horas de mercado falamos se necessário então venha falar mais duas horas em outras oportunidades quero te parabenizar por esse relatório não me surpreende porque não é de hoje que eu te conheço que consuma o seu trabalho porque você sabe que eu ficava te pentelhando literalmente pô manda um relatório para mim saiu atualizado não é de hoje que eu consumo o seu trabalho sou um tremendo profissional dessa área mas esse relatório em especial eu fico muito feliz que você tenha vindo mostrar aqui ter me dado esse prestígio de mostrar pela primeira pela primeira vez aqui e vai ser uma contribuição sem igual para ambos os mercados de fundo imobiliário e de mercado de real estate parabéns uma satisfação Arthur espero poder trazer outros estudos inovadores aqui e certamente viria trazer estou à disposição e que o próximo relatório traga melhoria na qualidade da gestão dos fundos imobiliários também nada Leandro muito obrigado mesmo obrigado meu pra você espero que tenha gostado agora isso vai dar muito espaço para boas discussões um grande abraço um bom fim de semana e a gente se vê ainda na semana que vem tem mais um programa grande abraço para você para você tchau tchau tchau